Em cartaz no Maracanã, o recomeço para dois times que querem novos papéis no campeonato, bem longe do filme de terror chamado Zona do Rebaixamento. É o primeiro de cinco jogos seguidos que o Flamengo vai fazer no Maracanã. Nossa casa, né? Isso aqui é onde a gente se sente bem. E a primeira missão de Beto Almeida no Juventude. Pra mim, que tô estreando, né? Não existe palco no mundo melhor do que esse. Num primeiro tempo de poucas oportunidades, o zagueiro Regis do Juventude dá uma mãozinha ao Flamengo. Pênalti. Souza voltando de suspensão, faz 1 a 0. Quando Juventude começa a atacar pra esse lado, melhora. Agora passar pelo Bruno é o problema de Luciano. E quando a bola passa, o cruzamento de Michel para no travessão. Aí quem para é Souza com Cãibras. Novo astro em cena, Obina, que muda o jogo de lado. Primeiro com a cabeça, após o cruzamento de Juan. E pra quem acha que aos 42 o jogo tá acabando, Obina agora com o pé coloca Max na boa. 3 a 0. Aos 46, Max tenta de novo. E Ibsen também, mas parece que tem um mima no travessão. Tá vendo esses quatro marcadores? É no meio deles que Juan passa pra fazer o quarto. Max diz que o time pode mostrar que tem muita raça e é uma grande equipe. E no Cine Maraca, a plateia rubro-negra não vai se importar se a continuação tiver jeitão de reprise. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL